Olá, bem-vindos a mais um Estendendo. No programa de hoje, vamos falar sobre o projeto Violência na Escola, que é financiado pela Universidade Sem Fronteiras e acontece por intermédio do Observatório das Metrópoles. Hoje, estamos aqui em Sarandí, no Colégio Helena Colodi, e vamos acompanhar uma oficina. Vem acompanhar com a gente! Vem acompanhar com a gente! Vem acompanhar com a gente! A gente foi lá na UEM para conhecer, a gente tirou bastante dúvidas com os próprios estudantes da UEM mesmo, foi bem legal. O nosso projeto surgiu de uma pesquisa que nós realizamos em 26 municípios da região metropolitana, com a temática da violência na escola. E aí, o projeto é o resultado dessa pesquisa aplicada a um município, que é Sarandí. Basicamente, nós trabalhamos com dois objetivos. O primeiro foi entender, do ponto de vista dos alunos, que tipo de influência que pode ter a violência no entorno do colégio na relação deles com a escola, em relação à permanência, se isso facilita, se isso dificulta o acesso deles à escola. Então, isso, desde 2015, a gente já vem compreendendo, levantando uma série de informações que permite, hoje, já fazer algumas afirmações do que esse aluno pensa desse entorno do colégio. E o segundo objetivo aí mesmo, é uma intervenção, é a função de alargar as relações dele com as instituições. E por que a gente escolheu trabalhar com alunos de colégios públicos de Sarandí, da cidade de Sarandí? Porque, de acordo com os dados, são os alunos da rede pública que mais evadem do sistema de ensino. E por que o município de Sarandí? Ainda de acordo com as nossas pesquisas, dentro da região metropolitana de Maringá, existem dois municípios onde os níveis de evasão são altos, Sarandí e Paissandu. E Sarandí, ainda mais. Aproximadamente 22% dos alunos que adentram o primeiro ano do ensino médio não chegam nem mesmo a serem matriculados no terceiro ano do ensino médio. Muita falta de interesse. Às vezes é porque a pessoa não tira notas boas também, aí já reprova muito, aí desiste. Teve muitos colegas que você conhece que já assistiram? Que eu conheço, não muito, só dois. Mas... Então a gente procura realizar pesquisas, né, pra descobrir quais são os fatores que pesam sobre a decisão desses jovens em abandonar o ensino médio. E nós sabemos que são inúmeros os fatores. A gente busca mesmo elencar quais são os mais nocivos que pesam sobre a decisão do abandono escolar. E a gente procura incentivar eles a entrar na universidade e também trabalhar com outras temáticas. Que acabam... A gente acaba trabalhando elas também porque pode ser pra prova, pra redação, esse tipo de coisa, mas sempre trabalhando a questão da violência. Então a gente tá com uma agenda agora de fazer oficina sobre violência contra a mulher, sobre homofobia, sobre racismo. Então pra ajudar esses alunos e também pra empoderar eles, né, pra essa entrada na universidade. Então a gente procura ter uma relação bem horizontal com os alunos, assim, pra fugir daquela... daquela prática de sala de aula, assim, a gente falando, os alunos lá ouvindo. Então a gente busca fazer uma coisa bem horizontal, assim, conversar com eles, debater, levantar questões. E a gente deixa bem aberto também pra eles sugerirem o que eles querem saber, assim. Nós do Observatório das Metrópoles organizamos e planejamos atividades, mas nós mostramos tudo o que a gente vai apresentar pra eles. Esse questionário, né, o primeiro dia que a gente tá abordando, já foi mostrado pra outros colégios. E foi feito... E antes da aplicação foram feitas algumas alterações em perguntas sobre... com a ajuda deles. Onde eles falaram... Porque nós estamos também querendo saber sobre a questão da evasão escolar. E eles mostraram fatores que influenciam... que eles conhecem, que influenciam na questão da evasão escolar. e que a gente acrescentou no questionário. Porque como a gente tá investigando a realidade deles, a gente também usa o conhecimento que eles têm sobre a própria realidade pra enriquecer o nosso trabalho. Embora seja cedo ainda, porque nós estamos fazendo um acompanhamento da trajetória de um grupo, desde 2015 até o final de 2018. Mas já é possível afirmar algumas questões. Por exemplo, meninos e meninas que nem tinham na sua vida a perspectiva de fazer a inscrição de um PAS, de um vestibular, já estão fazendo. O outro é acesso às informações e a um estudo, mesmo que seja individual, de acessar materiais que o projeto leva pra eles, apostilas, mesmo que sejam utilizadas, foram utilizadas por outros alunos. E a busca mesmo desses pequenos grupos, mas já com a perspectiva de vir, no mínimo, acessar e fazer um vestibular aqui na universidade. Eu acho que a principal coisa é essa aproximação deles da universidade, porque era uma coisa que parecia tão distante e agora pra eles já é uma coisa mais palpável. A gente trouxe alunos pra dar palestra pra eles sobre os cursos, umas falas assim. Então eram muitos alunos que vieram também de escola pública, alunos cotistas, então isso aproxima eles, né? Porque antes eles pensavam que era uma coisa que estava tão distante, que nunca ia acontecer, agora eles veem que é possível. Essa é a parte mais gratificante do nosso trabalho, a gente perceber o interesse que eles desenvolvem pelo projeto, pela universidade. Quando a gente traz eles aqui pra UEM, a gente está abrindo os horizontes deles, né? Porque são alunos de escolas periféricas, periferizadas de Sarandir, que muitas vezes nunca nem passam em frente, nem passaram em frente à UEM, não sabem como funciona, como é a estrutura. Então, assim, é uma outra possibilidade que se abre na vida deles, a possibilidade de um ensino superior e de um ensino superior público. A gente vê que, em certas realidades, a entrada na universidade não faz parte dos planos de vida que eles têm. Ou quando é entrada na universidade, eles planejam, pensam em entrar numa universidade paga. A entrada na universidade pública às vezes nunca nem é apresentada pra eles como uma opção. O que a gente fez foi apresentar isso como uma opção, mostrar isso como uma forma interessante pra desenvolver essa vontade neles. E, Ana, agora você tem vontade de fazer alguma faculdade? Sim, várias. E seus colegas também? Também. Tem uns que não. Tem uns que eu não sei que vai fazer da vida, né? Mais. Tchau, tchau.